Mamãe Oxum colheu perto da cachoeira Alecrim e Alfazema Consagrou teus filhos com as ervas da jurema Mamãe Oxum colheu perto da cachoeira Alecrim e Alfazema Consagrou teus filhos com as ervas da jurema Alô, pichulê! Tá, acerto sim! É muita habilidade, meu povo! Quenta! Quenta, peru! A essência do samba é tradição O meu batuque é sedução Peruche resgata o brilho no olhar Deixa o povo cantar A essência do samba é tradição O meu batuque é sedução Peruche resgata o brilho no olhar Deixa o povo cantar Que felicidade! Ah, mas que felicidade! Meu pavilhão, amor, paixão Espalha-xé pela cidade Na antiguidade era culto e ritual Adoração e poder medicinal Defuma que abre o caminho Ter o tirano Ter o tirano Não andar sozinho Ter o tirano Nunca estar sozinho Mamão e o chum colheu Ter o tirano Ter o tirano E o chum colheu E a alegria E a alfazema Consagrou teus filhos Com as ervas da jurema Mamão e o chum colheu Ter o tirano Ter o tirano E a alegria E a alfazema Consagrou teus filhos Com as ervas da jurema É poder, desejo e sedução Bailando pelo salão No sofá do vento ganha o mundo Em cimento profundo Aroma se espalhar Perfumando Vem chegando a filial Me dá um cheiro, amor É carnaval Na alma o meu samba Vai marcar No perfume da flor Eternizar A essência do samba É tradição O meu batuque é sedução Ter o tirano Resgata o brilho no olhar Deixa o povo cantar A essência do samba É tradição O meu batuque é sedução Deus te regata O brilho no olhar Deixa o povo cantar Felicidade Ah, mas que felicidade Meu pavilhão Amor, paixão Espalha-te É felicidade Na antiguidade Era culto e ritual Adoração E poder Vem de sinal Defuma Que abre o caminho Pelo tirano Não anda sozinho Pelo tirano Nunca está sozinho Mãe Jumboleu Termina Velho Pelo a cachoeira É felicidade É alegria Desejo e sedução, baila de banho no pelo salão A elegância da minha vida, o vento ganha o amor Sentimento profundo, a romance espalhar Perculando, vem chegando a filial Me dá um cheiro, amor, é carnaval Não, não, o meu samba vai marcar No perfume da flor, eternizar A essência do samba é tradição O meu batuque é sedução Peruche resgata o brilho no olhar Deixa o povo cantar A essência do samba é tradição O meu batuque é sedução Peruche resgata o brilho no olhar Deixa o povo cantar Peruche resgata o brilho no olhar Deixa o povo cantar Muita habilidade, meu povo!